Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Jefferson Lopes Se você não é inscrito, se inscreva, veja todos os outros vídeos que eu tenho postado desde 2017 Esse é o centésimo primeiro vídeo, hoje eu vou falar sobre um aplicativo que eu baixei Estou tendo 10% de desconto no valor do combustível Aqui em Belo Horizonte o preço está acima de 5 reais, eu não sei quanto que está na sua cidade Se quiser colocar aí nos comentários, nos últimos meses houve um aumento muito grande E eu recebi uma indicação de uma parente, um aplicativo que dá 10% de desconto nos postos da Petrobras Eu não sei até quando vai ficar essa promoção, mas eu já estou usando há mais de um mês E já ganhei 10% de desconto em todos os abastecimentos O aplicativo chama Ame Ame, não sei se você conhece, tem várias lojas na internet que aceitam esse cadastro E você consegue obter um desconto Eu vou colocar aqui na tela direita um pouco mais sobre esse aplicativo, mais informações E te consito a baixar por enquanto, está valendo a pena Se a gasolina custar 5 reais, você vai pagar então 10%, 50 centavos, correto? Vai pagar 4,50 no litro Esse é o aplicativo, como eu disse, nome Ame Tem um coração como símbolo, Ame Digital Aqui a tela inicial dele Você consegue pagar facilmente na parte inferior, no cinto Esse coração, no meio de um círculo Ele abre já um QR Code Para pagar Consegue ver o extrato Tudo que eu gastei, eu coloquei 150 reais 7 de fevereiro Coloquei, aqui ó, primeiro 97,18, 25 de janeiro Depois ganhei 9,71 Aí ganhei 10 reais de presente Pude usar o aplicativo Depois coloquei mais 150 reais Ganhei 15 Depois coloquei mais 100 reais Ganhei 10 Depois coloquei mais 150 Ganhei 15 E por fim, agora o último aparecimento Meu 174,01 E vou ganhar aqui 17,40 10% Que você ganha Ótimo aplicativo Não sei até quando vai funcionar essa promoção Mas por enquanto está valendo a pena Eu deixo o cartão adicionado aqui Junto com o saldo da Ame Então aí na próxima compra eu já tenho o bônus Aí eu já desconto o meu valor Então você consegue cadastrar o cartão de crédito Um ou mais cartões de crédito Vai ser utilizado E aí você paga no preço de avista Aqui em BH, acredito que na sua cidade Tem o preço de avista e o preço a crédito E normalmente a crédito é mais cara Só que pelo aplicativo Ame você paga no preço a vista Aqui o QR Code Você aperta essa tecla E o Frentiza vai te dar o QR Code Você vai conseguir ler o código de barra lá O QR Code na verdade E prosseguir no pagamento Aí vem descontando no cartão de crédito E pra terminar O aplicativo também gera um código promocional Você pode gerar um código promocional E compartilhar com amigos E eles ao utilizarem esse seu código Eles ganham 10 reais Como eu ganhei um utilizando o da conhecida Parente E também você vai ganhar 10 reais Devido a pessoa ter utilizado Eu vou ficando por aqui Se puder Deixe o seu like Se inscreva no canal Rumo aos 10 mil inscritos Tenha todos aí um excelente dia Obrigado